Olá, confira no vídeo de hoje as ofertas do dia Magazine Luiza. Tem móveis eletrodomésticos, eletroportáteis, cama, mesa e banho, TV, celular, enfim, tudo pra você e pra sua casa. Muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente tem vídeo todos os dias, a qualquer momento, sempre com as melhores ofertas de 2021 pra você não perder tempo. Esse é o seu canal Sofia TV. Assista e poupe! Fogão Consul 5 Bocas Colinox Mesa de Vidro de 1919 por R$ 1.599 ou em até 12 meses de R$ 133,25. Aproveite e deixe o nome da sua cidade pra gente saber de onde você está nos assistindo. Faqueiro Tramontina Laguna Inox 100 peças de R$ 599,90 por R$ 279,90 em seis de R$ 46,65. Smartphone Samsung Galaxy M21s tela 6,4 polegadas R$ 1.198,80 vista R$ 1.332 em dez de R$ 133,20. Kit Sabão Líquido Homo Lavagem Perfeita 5 litros com duas unidades de R$ 119,80 por R$ 68,90. Só as melhores ofertas de 2021 pra você. O vídeo de hoje foi feito no capricho pra você. Vale a pena ficar até o final. Smartphone Samsung Galaxy A11 tela 6,4 polegadas R$ 1.299, 1 em até 10 vezes de R$ 129,90. Lembrando que o YouTube só vai sugerir os nossos vídeos se você interagir se inscrevendo, ativando o sininho, deixando algum comentário, tá bom? Edridum Casal Santista, R$ 144,90 em duas vezes de R$ 72,45. Cozinha Comparta e Patiaia Açaí com Balcão, Sete Portas e Duas Gavetas de R$ 899,00 por R$ 599,99 ou em até 10 vezes de R$ 60,00. Jogo de panelas Tramontina antiaderentes de alumínio 8 peças Turi de R$ 499,90 por R$ 299,90 ou em 6 vezes de R$ 49,98. Deixe a sua dica de loja pra gente trazer nos próximos vídeos. Kit Britânia com liquidificador e batedeira de R$ 299,90 por R$ 229,90 ou em 5 vezes de R$ 45,98. Esse é o seu canal Sofia TV. Conjunto de mesa para a área externa de fibra com 4 cadeiras Alegro Móveis de R$ 989,98 por R$ 799,90 ou em 10 vezes de R$ 79,99. Móveis de decoração para a sua casa Magazine Luiza, banqueta alta giratória Neo com duas peças R$ 341,91 à vista ou R$ 359,90 em 6 vezes de R$ 59,98. Promoção de eletrodomésticos Fogão Magazine Luiza, fogão 4 bocas com seu acendimento automático R$ 899,10 à vista ou R$ 999,00 em 10 vezes de R$ 99,90. Pra minha amiga dona de casa que gosta de mesa aposta, olha só esse aparelho de jantar e chá 30 peças Biona Cerâmica, dona R$ 299,90 por R$ 239,90 em 5 de R$ 47,98. Lavadora de roupas Newmark 12 kg, 9 programas de lavagem de R$ 790,00 por R$ 431,91 à vista ou R$ 479,90 em 5 de R$ 95,98. Só as melhores ofertas de 2021 pra você. Lavadora de roupas Mideia Storm Inverter 11 kg, sexto inox, 16 programas de lavagem de R$ 2.339,10 à vista. Jogo de copos de vidro, 6 peças Nadir de R$ 59,90 por R$ 29,90. E aí, você já é inscrito no canal? Não perca tempo. É de graça. Aproveite e ative o sininho de notificações. Aparelho de jantar e chá 20 peças Biona Cerâmica, dona de R$ 199,90 por R$ 149,90 ou em 3 vezes de R$ 49,97. Todos os dias temos as melhores ofertas pra você. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho forno elétrico de embutir com os 84 litros de R$ 2.099,00 por R$ 1.601,91 à vista ou R$ 1.779,90 em 10 de R$ 177,99. Painel Narobi Plus para TV até 60 polegadas multimóveis de R$ 599,90 por R$ 304,41 à vista ou R$ 349,90 em 11 de R$ 31,81. Smartphone Samsung Galaxy A01, tela 5,7 polegadas de R$ 1.199,00 por R$ 719,10 à vista ou R$ 799,00 em 10 de R$ 79,90. Camabox Casal Otobom conjugado 43 centímetros de altura de R$ 824,99 por R$ 664,99 à vista ou R$ 699,99 em 10 de R$ 70,00. Smartphone Motorola One Fusion, tela 6,5 polegadas de R$ 1.899,00 por R$ 1.499,00 ou em 10 de R$ 149,90. Jogo de toalhas Carsten, 3 peças de R$ 99,90 por R$ 69,90. Lembrando que a gente tem vídeo sempre no final da noite, então entre na nossa página aqui no YouTube para não perder as nossas ofertas. Smart TV Cristal 50 polegadas Ultra HD 4K LED Samsung R$ 2.496,00 em 10 de R$ 249,60. Colchão Casal Plumatex Mola 25 centímetros de altura Prime de R$ 869,99 por R$ 664,99 à vista ou R$ 699,99 em 10 de R$ 70,00. Torneira para a cozinha Gourmet de mesa com Mola Neo de R$ 699,90 por R$ 299,90 em 6 vezes de R$ 49,98. Sua oferta boa! Pesquisa de preços, achados novidades e a sua dica de produto. Jogo de panelas Tramontina, antiadrientes de alumínio 10 peças Turim de R$ 399,90 por R$ 279,90 em 6 de R$ 46,65. Ainda tem muita promoção de cama, mesa e banho, máquina de costura. Quem fica até o final não perde! Cama Box Solteiro Light Espuma com Baú e cama auxiliar 61 centímetros de altura Lei de R$ 759,99 à vista. Balança digital de bioimpedância até a 150 quilos Home Run de R$ 699,90 por R$ 408,41 à vista ou R$ 429,90 em 9 vezes de R$ 47,77. Cooktop H 4 bocas, vidro Bivolt Fischer de R$ 488,34 a vista ou R$ 387,78 em 12 de R$ 32,32. Aparador de pelos Philips Multigroom, uma velocidade com acessórios de R$ 199,90 por R$ 169,90 ou em 3 vezes de R$ 56,63. O produto que não está nesse vídeo, com certeza, a gente traz nos próximos, não perca! Conjunto Escritório Politorno 2 peças de R$ 1.329,99 por R$ 599,90 em 10 vezes de R$ 59,99. Deixe a sua dica de produto para os próximos vídeos. Para a Fusadeira Elétrica Tramontina, a bateria, velocidade reversível R$ 94,91 à vista ou R$ 99,90 em 3 de R$ 33,30. Sapateira Madesa, uma porta com espelho de R$ 969,99 por R$ 499,99 ou em 12 de R$ 41,67. Os achados de hoje estão no capricho para você! Achados para você e para a sua casa, Smart TV 4K LED 60 polegadas LG, R$ 3.192 em 10 de R$ 319,20. Achados cama, mesa e banho para você! Cuxa Kink Santista Home Design Lars, 3 peças de R$ 4.06,99 por R$ 239,90 em 4 de R$ 59,98. Multiprocessador de alimentos Britânia All-in-One de R$ 259,90 por R$ 211,51 à vista ou R$ 229,90 em 7 de R$ 32,84. Utilidades domésticas aqui no seu canal Sofia TV. Escrivaninha, uma porta Vitória Demobile de R$ 223,07 por R$ 132,18 à vista ou R$ 139,14 em 4 de R$ 34,79. Para você que está conosco até agora, muito obrigada! Ainda tem máquina de costura, fogão, cama, mesa e banho, fritadeira elétrica, cafeteira e muito mais! Purificador de água Colomac, R$ 487,90. Jogo de panelas Tramontina Antiadrentes de Alumínio 8 peças Turim de R$ 499,90 por R$ 299,90 ou em 6 vezes de R$ 49,98. Toalha de mesa redonda Leper Helena estampada 155 cm de R$ 33,90 por R$ 29,90. Lembrando que o YouTube só vai sugerir os nossos vídeos se você se inscrever, ativar o sininho com todas as notificações, deixar o seu gostei e algum comentário, tá bom? Painel para TV até 65 polegadas 3 prateleiras DJ Móveis de R$ 974,99 por R$ 619,99. Toalha de mesa retangular em rinda Romance de R$ 64,97 por R$ 53,97. Eu agradeço a todos que estão chegando e se você não é inscrito, não perca tempo, é de graça! Bicicleta Aro 26 Caló e Ventura 21 marchas de R$ 1.499,90 por R$ 854,91 à vista. Smartphone Samsung Galaxy A11 tela 6,4 polegadas de R$ 1.699,00 por R$ 1.299,00 ou em 10 de R$ 129,90. Fritadeira sem óleo Mondial Family AF30 Air Fryer 3,5 litros de R$ 367,40 por R$ 349,90 em oase de R$ 31,81. Notebook Lenovo IdeaPad 15.6 polegadas Windows 10 de R$ 4.499,00 por R$ 3.134,05 à vista ou R$ 3.299,00 em 10 de R$ 329,90. Smart TV 4K que LED 50 polegadas Samsung de R$ 3.999,00 por R$ 2.999,00 por R$ 2.999,00 por R$ 3.157,00 em 10 de R$ 315,70. Colcha Casal Santista 3 peças de R$ 2.999,00 por R$ 139,90 em 2x de R$ 69,95. Cafeteria Elétrica Arno Nescafé do Tegusto Mini Mi de R$ 629,90 por R$ 3.32,41 à vista ou R$ 349,90 em 7 de R$ 49,99. Pneu Aro 17 Pirelli de R$ 649,00 por R$ 429,00 em 7x de R$ 61,29. Colcha Casal 100% Algodão Santista de R$ 169,99 por R$ 139,90 ou em 2x de R$ 69,95. Achados de utilidades domésticas, móveis, eletrodomésticos e muito mais pra você. Fogão Cinco Bocas Esmaltec, acendimento automático já de Glass de R$ 1.299,90 por R$ 1.115,91 à vista. Jogo de toalhas Felpudas Bademeyer 5 peças 100% Algodão de R$ 324,99 por R$ 159,90 em 3x de R$ 53,30. Churrasqueira a Gás GLP, aqui com 5 espetos de R$ 999,00 por R$ 759,05 à vista ou R$ 799,00 em 10x de R$ 79,90. Cooktop Cinco Bocas Eletrolux a Gás GLP Tripla Chama de R$ 1.299,00 por R$ 647,91 à vista ou R$ 719,90 em 7x de R$ 102,84. Escrivaninha 120 cm Porto Expresso Móveis de R$ 303,45 por R$ 149,99 à vista ou R$ 157,88 em 5x de R$ 31,58. Máquina de costura Singer Facilita Pro 4411 Portátil de R$ 1.959,90 por R$ 1.272,91 à vista ou R$ 1.339,90 em 12x de R$ 111,66. Smartphone Samsung Galaxy A10s, tela 6.2 polegadas de R$ 1.199,00 por R$ 878,99 à vista ou R$ 976,66 em 10x de R$ 97,67. Caixa de som JBL com Bluetooth Portátil de R$ 1.707,86 por R$ 619,90 em 12x de R$ 51,66. Toalha de mesa xadrez vermelha e branca quadrada 4 lugares mini decor de R$ 29,90 por R$ 25,90. Cama, mesa e banho, eletroportáteis, eletrodomésticos, móveis e muito mais para você. Máquina UV-Lock Singer 14SH754 Portátil de R$ 2.569,90 por R$ 1.500,91 à vista. Essa foi mais uma pesquisa de preços Loja Magazine Luiza. Muito obrigada pela companhia. Digite hashtag SofiaTV para eu saber que você nos acompanhou até o final do vídeo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.